Hoje eu quero mostrar pra vocês a coleção de relógios que a gente tem aqui da Philippe London, tem vários modelos diferentes e eu sei que vocês gostam de saber das peças que a gente tem no nosso acervo, então saca só que eu vou mostrar detalhe por detalhe. Se você por acaso ainda não conhece a Philippe London, é uma marca nacional que produz relógios, boinas e pulseiras, mas começou produzindo relógios, eles têm mais tradição realmente na produção de relógio, e eles têm muitos modelos de couro, de aço, tem de borracha também, mais esportivo, cheio de detalhes, mais minimalistas. A gente tem algumas opções aqui, mas no site eles têm muito mais, tá bom? E também tem alguns modelos da nossa coleção da Philippe London que não estão comigo, porque estão lá com o Pedro, mas são poucos, a grande maioria está por aqui, então vamos começar? Eu vou deixar pro final as duas peças que eu particularmente mais gosto e que eu uso muito, portanto, acho que são super versáteis, tá? Tem o maior poder de versatilidade. Deixa eu começar mostrando um mais esportivo, que é esse daqui, ó. Eu não sei o nome de todos os modelos de cabeça, então eu tô mostrando aí pra vocês, tá bom? E esse daqui é um modelo que tem uma proposta mais esportiva, tá? Apesar de ter um toque de elegância, justamente pelas características aqui do bisel, né, e da caixa como um todo, e até do mostrador com esses detalhes em dourado, mas essa pulseira de couro bicolor, preto e principalmente o vermelho, esse traço vermelho, traz um toque mais de esportividade pra esse relógio, né? Então acredito que quando a gente usa, ele acrescenta criatividade e esportividade com um toquinho de elegância, tá? Pro nosso visual. E ele também tem uma característica de ser um pouquinho mais robusto, tá? Você vê que tem uma caixa aqui, ó, com um certo volume, né, uma espessura interessante, e é um pouquinho mais robusto. De repente no meu punho, que é um punho fino, ele já fica até um pouquinho maior, tá? Como o meu punho é muito fino, eu costumo usar relógio menor. Mas também tem gente que gosta até, né, de relógios mais robustos, então esse daqui é ideal pra quem gosta de esportividade com elegância e uma caixa um pouquinho maior. Agora eu vou mostrar dois modelos deles que são mais criativos, tá? Principalmente na composição do mostrador, trazendo camadas dentro do próprio mostrador. Primeiro, ó, esse relógio aqui, que já é todo diferente porque ele tem uma caixa retangular, tá? Não é redonda, como a gente tá acostumado com os relógios. E a parte interna tem toda essa característica diferente do mostrador. Não tem números, tem essas engrenagens que, na verdade, são apenas estéticas, tá? Elas não têm funcionalidade, são apenas estéticas. A funcionalidade é de marcar a hora desse relógio. Detalhe também, pra pulseira de couro, que é uma pulseira de couro preto, mas é um couro trabalhado em detalhes, tá? Não há um couro liso. Isso aqui também traz uma certa elegância pra peça. Então, é um relógio super bonito pra quem gosta de imprimir a sua personalidade, que gosta de uma peça diferenciada, né? Você não vai colocar isso daqui no punho e deixar de chamar atenção. Você vai chamar muita atenção quando usa esse relógio. Assim como quando você utilizar essa outra peça aqui, que apesar de ter a caixa redonda, já é mais tradicional na questão do formato da caixa, mas também traz muita criatividade. Esse daqui é o Cyberpunk. Você vê que ele tem várias camadas aqui dentro, né? Você consegue perceber várias camadas do mostrador. E, mais uma vez, as engrenagens aqui dentro são estéticas, tá? Elas não têm funcionalidade, é realmente provisual da peça. Também é uma peça mais robusta, ó, como você pode perceber, tá? E, principalmente, na questão da espessura, ó, é uma caixa mais espessa. Então, tem que ver se isso faz parte da sua linguagem, da sua característica. E a pulseira é muito parecida, né? Essa pulseira de couro aqui com os detalhes, ó, super parecida com a outra. Dois relógios criativos e elegantes pra você considerar aí pra sua coleção. Ah, e por acaso, se você nem sabe onde você tá, esse daqui é o Moda Masculina TV, que é o canal de estilo do grupo El Hombre. Seja muito bem-vindo, tá? Se você gosta de moda masculina e de estilo, você tá no lugar certo. E eu sugiro muito que você se inscreva por aqui pra consumir os conteúdos que a gente sobe semanalmente. É muito vídeo pra você desenvolver sua imagem pessoal. Vamos pra esse outro modelo aqui, que é um modelo que eu acho lindo, lindo, lindo. Ele já traz um mostrador também com detalhes diferenciados, né? Você vê que o design dele é diferenciado. Os números só tem em numeração do 3, do 6, do 9 e do 12 em algorismo romano. Cara, é um relógio muito elegante. Apesar dele não ser extremamente minimalista, porque tem bastante detalhes, tá? Tem até os cronógrafos aqui dentro. Mas ele não perde em nada de elegância. Pelo contrário, é muito elegante pra usar esse relógio aqui num look formal. Quando você tiver com um cinto e com um sapato, ou de repente uma bota marrom, cara, vai ficar show de bola. Olha que peça linda. Mais uma vez, o couro é com os detalhes. Todos os couros da Filipe Loh não são couro de primeiro corte, então são couro de muita qualidade, tá? Você pode confiar que são relógios produzidos com muita qualidade. E ele já não é tão robusto, né? Já é um relógio que se adequa melhor a punhos um pouco mais finos, como o meu principalmente. Então, olha que peça linda. Agora eu quero apresentar aqui dois modelos que a gente tem aqui na nossa coleção, que tem uma proposta já trazendo um ar minimalista um pouco maior. Eu vou falar separados porque eles têm características um pouco diferentes. Primeiro, essa peça, que tem um poder de elegância muito alto. Então dá pra reparar que mesmo com o cronógrafo aqui dentro do mostrador, ele apresenta uma elegância e um certo minimalismo, já que no restante do mostrador não tem muitos detalhes. E na própria caixa é a proposta bem minimalista, sem falar no couro, que é um couro liso, ó. Couro de primeiro corte, lembra? Então qualidade altíssima, couro liso, acabamento espetacular da peça. Então é um relógio que dá pra utilizar tranquilamente em looks formais e também em looks casuais quando você quer adicionar um toque de elegância aqui na região do seu punho. Gosto muito dessa peça. Ela tem também bastante versatilidade pra quem tem um estilo puxando pra uma coisinha um pouquinho mais alinhada. Então fica uma dica super legal. E esse outro aqui, ele também, apesar do cronógrafo, ele também é minimalista, tá? Olha só como aqui dentro não tem quase detalhes, mesmo os cronógrafos, só tem os ponteiros, não tem mais nenhum detalhe dentro dos cronógrafos. Então traz uma elegância, traz um minimalismo muito legal essa peça. E no caso dela, ela tem um couro aqui diferente, esse marrom um pouquinho mais claro, liso também. Acabamento de qualidade Philippe London. E você tem outras opções também desse modelo em outras cores, tá? Mas como ele é minimalista, também traz bastante versatilidade pro dia a dia. E essas duas peças tem um tamanho também super interessante pra quem tem um punho mais fino, assim como eu, ó. Tranquilo, tá vendo? Não é grosso, tá? Então não vai ficar sobrando muito. E dá pra usar na boa. Super bonito esses dois modelos. Pra gente finalizar, pra gente finalizar, deixa eu mostrar as duas peças que eu mais utilizo. Vou começar com essa peça de couro aqui, que é um relógio super bonito. E apesar dele já não ser tão minimalista, né, ter uma proposta aí de um relógio aviador, trazendo bastante informação, tanto no bisel, quanto aqui no mostrador também, os próprios cronógrafos. Tem todas as numerações aqui dentro, enfim. Eu diria que são bastante informações com características mais tradicionais dentro de um relógio, né? Diferente, por exemplo, aqui do Cyberpunk, que traz um monte de informação já mais diferenciada. Então por isso que eu acredito que esse relógio, mesmo não sendo minimalista, então sendo um relógio cheio de detalhes, ele ainda assim é super versátil. Dá pra você utilizar num visual casual despojado, ele não vai trazer excesso de elegância pro seu visual despojado e casual, né? Uma camiseta branca bem básica, com uma calça jeans clara básica, com um tênis branco, sabe? Por exemplo, esse relógio talvez já traga uma elegância que no meu caso, num visual super despojado, eu não pretenderia. Esse daqui já se adapta melhor e também, na minha opinião, desculpa, se adapta também super bem em um visual formal pra vestir com terno, pra vestir com costume, ele fica muito legal. Então esse relógio aqui eu amo, eu uso muito pra fazer os looks, pra fazer os vídeos que eu gravo aqui, gosto demais. Mas eu acho que o meu preferido é esse daqui, que é o Shelby, modelo Shelby, inspirado num personagem de Peaky Blinders, né? O protagonista da série. Então você vê que ele não tem cronógrafo, não tem número, é uma proposta super minimalista. Essa pulseira de aço aqui, esteirinha, tem um nome técnico que eu não me lembro, também propõe o minimalismo, a elegância, o alinhamento. E ele é menorzinho, você tá vendo? Ele é bem mais fino do que os outros, da Philippe London, e também a caixa é menor. Então, cara, no meu punho, principalmente, ele fica muito legal, eu me sinto muito confortável com esse relógio, e também vejo ele com bastante versatilidade, tá bom? Ele funciona pra looks formais, e funciona pra looks casuais também, tá? Só quando o look é muito despojado, aí talvez eu ache que ele já traz uma elegância que fica excessiva. Mas ainda assim, vejo bastante versatilidade nessa peça, que eu acho incrível, e tem outras cores também do modelo Shelby, lá na Philippe London, eu acho que um azul, e também um aço escuro, que é maravilhoso. E esses são os modelos que a gente tem por aqui, quero saber qual foi que você mais gostou, comenta aí embaixo, porque eu tô curioso, qual que você falou, putz, esse eu quero pra minha coleção, e se você for comprar na Philippe London, seja relógios, seja boinas, ou mesmo as pulseiras, pode utilizar o nosso cupom, que você vai ganhar 20% na sua compra, cara, é um belo de um desconto, pra você comprar suas peças, tá bom? Corre lá, detalhes na descrição, e deixe seus comentários, e o seu like aqui embaixo, pra dar uma força pro nosso trabalho, beleza? Valeu gente, até a próxima!